Música Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Desde o Atari E o jogo Lego Senhor dos Anéis Vamos chegando nos finalmentes aqui Dessa história Onde que eu tenho que ir agora, meu Deus do céu Vamos lá criar uma distração Pro Frodo conseguir chegar Com um anel lá No... Vou pegar o barco aqui, cadê o Lego lá? Lego lá Meu, vocês tão fazendo, vocês tão saindo tudo do barco E na pé, gente Que coisa mais burra que vocês tão fazendo Não vou a pé não, tio Vou correndo aqui, ó, vou de De coisa Cadê? Como é que eu passo aqui? Oxe, terreninho, hein? Terreninho difícil, hein? Será que é longe? Vamos parar no frango assado Pra comer alguma coisa Eita, como vocês chegaram aqui? Não, Legolas Não Você é burro, cara Olha isso Que viagem, esse jogo Olha isso Para de se matar, velho Ah, não tô acreditando Olha aí Ah, agora foi Ó, isso aí É um cavalo treinado Pra caralho É, agora vai ficar ruim pro cavalo, hein? Agora eu concordo Que ficou meio complicado Puta lugar longe Tá chegando Tá chegando Tá chegando Chegou Que o Senhor Que o Senhor da terra branca Venha para Por all that you hold dear On this good earth I bid you stand Man of the West Ah Partiu porrada! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para de me seguir, viado Carai Ah, tem muito personagem aqui Que droga Ah, tem muito personagem O senhor sabe que é tiro na cara aqui, ó Os eagles estão vindo E acabou a penúltima parte aí O portão negro Agora é só levar o maldito do anel Para a destruição E a gente termina o modo história De Lego Senhor dos Anéis Eu fiquei até quieto Porque essa última parte foi eletrizante Aí foi aquela adrenalina sem limites Na verdade eu estava com um pouco de sono Mas obrigado a você que é inscrito no canal Pelos comentários Pelos compartilhamentos E por você existir simplesmente Já é um motivo de muita felicidade para mim Se você ainda não é inscrito Dá uma olhada lá no canal do Exatari E aí a gente tem muito vídeo Sobre Lego O maior canal De jogos Lego Do Brasil E talvez no planeta Terra Valeu? Valeu então Então valeu Valeu Valeu